Vamos conferir agora mais um Tô na Bronca, não, a moradora mostra uma rua alagada no loteamento João Bosco Pinheiro que fica no bairro 1º de Março aqui na capital, né? É isso? Então, no ar aí! Olha aí, Alexandre Mota, situação que tá isso aqui, tem condições? Começaram a mexer na rua, disseram que ia fazer o asfalto aqui na rua, olha a situação que tá, a rua 2 do João Bosco Pinheiro Não tem nem condições da gente andar na rua 2 Do João Bosco Pinheiro, olha a situação que tá a rua Falaram que ia fazer, já vem 3 semanas que estão mexendo nesse asfalto aqui, olha a situação que tá Não tem condições Pra criançada tudo é festa, né? Bom, em nota, a Prefeitura informou que o bairro 1º de Março vai receber obras de drenagem e pavimentação através do programa Minha Rua Asfaltada, tá? No bloco anterior nós mostramos, inclusive, um vazamento de água no residencial Sucuri A Águas Cuiabá já enviou agora há pouco uma nota e informou que encaminhará uma equipe técnica ainda hoje pra fazer uma vistoria e na sequência buscar aí resolver o problema E aí